Pé 030, Flumado, Bahia, saindo de Flumado, sentindo a caite em terra Galera parada por aqui, o caminhãozão deu um defeito Trevo de estrada Vamo nós O solzinho tá aparecendo aí, tá alobinando O solzinho hoje parece que vai brilhar, viu? Porque de outro pra cá, esse carretone vem aí Galera vem atrás aí, quer ver? Daqui a pouco nós tá em caite em terra, se Deus quiser Vamo lá, galera A retona passando aí É, agora a gente já tá aproximando aqui do Oropô de Brumado É onde os caras posam, né? Que vem de São Paulo pra cá, essa galera Vai aqui em linha reta, rapaz Solzinho tá esquentando com força Vamo ver se os caras chegam por aí Se os aviões já estão parados Ó, a galera tá encostando aí Deve que já vem buscar os A galera que tá chegando aí no Oropô Tá o uzão parado aí Dá uma olhada aí, ó O aviãozão tá lá na garagem Não tá aí não Chegou ainda não O aviãozão vai passando a SAMU Estradinha aqui dá uns balanços gostosos, hein? É isso aí Pra ninguém não, galera Aqui é o Chão Preto Pé, o 030 Porta Bahia inteira de fora a fora Sentindo Minas Gerais Estou trabalhando e estou sabendo o que estou fazendo, galera Tô trabalhando e estou sabendo o que estou fazendo, galera Tô trabalhando e estou sabendo o que estou fazendo, galera